A festa namoraria A festa namoraria Como se canta nesse dia Velha tradição bairrista Vibram no ar badaladas A festa namoraria Colchas ricas nas janelas Pétalas soltas no chão Palmas crentes Um povo rude Ando a fé pelas viadas É dia da procissão Da senhora da saúde Após um curto rumor Profundo silêncio pesa Por sobre o largo da guia Passa o virgem e no andor Tudo se ajoelha e reza Até a rosa maria Como que petrificada Em fervorosa oração É tal a sua atitude Que a rosa já desfolhada Da rua do Capelão Parece que tem virtude Que a rosa já desfolhada Da rua do Capelão Parece que tem virtude Que a rosa já desfolhada